E aí Ontem o pessoal me perguntou um pouquinho sobre o celular Vocês podem usar também pelo celular No celular é um aplicativo O que aconteceu que é muito, muito bom No celular agora, ele está igualzinho aqui a tela do nosso computador Antes tinha pouquíssimos recursos Não era nada parecido O que ficava muito ruim para mexer pelo celular Mas agora ele tem tudo Então tudo que eu mostrar para vocês por aqui Vocês também conseguem fazer no celular A única diferença é No computador vocês usam o site E no celular vocês baixam o aplicativo Tá bom? Mas ele é bem tranquilo, nem consome tanto assim Bom, vou mostrar para vocês aqui o começo Stephanie, deixa eu só perguntar Eu já baixei ele no celular No notebook é só eu entrar e aí vai pedir a mesma senha? O mesmo normal, né? Isso, você só registra a Canva, né? Lá no Google ou direto aqui na barra Aqui, né? Tá Aí vai aparecer aquela tela que eu estava agora E aí é tudo a mesma senha Você coloca, ele já fica salvo E o legal é que assim Por ser o mesmo e-mail Tudo o que você fizer aqui de design Tá em ambos, entendeu? Fica no celular e fica no computador Então você pode mexer um pouco no celular Depois você mexe um pouco aqui Tá Tá bom? Então vamos lá, pessoal Essa é a tela inicial, tá? Do Canva Então como que é, né? Muitas informações Eu falo que ele tem muito recurso Então às vezes a gente se perde um pouquinho Mas vou te mostrar pra vocês o básico aqui, tá? Então é a tela inicial Aqui sempre vai estar mostrando É, uns designs prontos Só pra gente ter uma ideia do que ele cria Tá? Tá vendo? Ele já deixa alguns modelinhos aqui Só pra você ter a dimensão De que modelo você começa Né? Pra você Pra sua criação Aqui tem os designs, tá? Essas minhas coisas aqui Que eu monto aqui Que eu vendo aqui na lojinha virtual Então aqui, ó Nessa parte aqui dos designs Sempre tá tudo o que você fez, tá? Então você ou acessa aqui os mais recentes Ou vocês acessam aqui, ó Nos seus designs Tá bom? Aí aqui vem mais modelos Postos de Instagram Stories de Instagram Apresentação Logotipo Tudo já vem no tamanho certinho, tá, pessoal? Então assim Isso é muito legal deles Porque aí já tem o tamanho Já tem a metragem Já não perde a qualidade Então é bem bacana usar aqui Aí só pra explicar pra vocês Ah, mas eu não queria nenhum desses Eu quero criar um muito específico Enfim Vocês vão entrar aqui, ó No Criar um Design Tá vendo? Ele já mostra novamente As sugestões que ele tem, ó Ele tem várias sugestões Milhões de sugestões Isso aqui já puxa o tamanho Tá vendo, ó Já tem o tamanho certinho aqui, ó Aí vocês falam Ah, não Não quero nenhum desse Eu realmente quero um muito específico Então vocês vêm aqui No tamanho personalizado E aí vocês colocam esse tamanho Tá? Lembrando Que aqui a medida é diferente, né Do centímetro Tá vendo, ó Aí vocês mudam pra centímetro Caso fique um pouco mais fácil Pra vocês Mas dependendo Se for usar coisas virtuais Esse PX é o mais normal Tá? Que, por exemplo, YouTube Essa medida aqui é a mais comum Porque já tem as recomendações no site Então por aqui você queria um novo Totalmente do zero, tá? Ele vem branco Sem nada E aí você faz o seu tamanho Bom, continuando aqui Aqui no cantinho, pessoal Tem os designs Que é aquilo que eu falei Quando você clica Vai mostrar tudo que você criou Tá vendo? Tudo que foi criado Compartilhado com você Como que é isso daqui? O compartilhado com você É tudo que a pessoa Manda um link pra você Vamos supor Esse aqui é um caso Do mundo de creche A Cíntia Criou esse layout E aí ela Quando você tá editando Depois eu mostro isso pra vocês Você consegue copiar o link Que você está editando E você envia pra alguém Automaticamente a pessoa Vai ter acesso a editar Aquilo também Tá bom? Da mesma forma Que se tivesse uma equipe A diferença da equipe É que já tá dentro Do grupo E aí não precisa ficar Mandando esse link Todo mundo tem acesso A tudo Então é aqui Vai aparecer tudo Que compartilharam com vocês Kit da marca O kit da marca Aqui ele tá falando Já vou até mostrar pra vocês Quando tem a coroa É o recurso pago Tá? Que eu tanto falo pra vocês Quando vir a education Some a coroa E aparece Acho que é um lapisinho Alguma coisa assim Aparece E avisando que é educação E aí é porque Na verdade é o nosso pacote Né? O que seria Esse kit de marca? Gente Você já deixa padrão Tudo referente A sua marca Vamos supor Se você tem uma loja E a sua cor é azul Com Eu deixei Esses três tons De azul aqui Né? O azul royal Esse Não sei qual é Essa cor E o marinho Você já deixa Tudo pronto Você já deixa As letras Todas prontas Tá bom? Você até consegue Fazer o upload De fonte Tá? Outro dia Eu explico pra vocês Como é que funciona isso Aqui Tá vendo? Eles não vão deixar Mas enfim Aqui por que? Você já deixa Tudo no padrão Pra quando você For criar alguma coisa Já vem tudo No mesmo padrão E você não precisa Toda hora Ficar alterando Ou copiando Ou tentando procurar Qual é a fonte Quais são as cores Né? Porque aqui a paleta De cor É gigantesca Então pra sempre Achar a mesma cor É difícil É... Aqui por exemplo É pra criar equipe Como eu falei pra vocês No Education São salas de aula E aqui na equipe Aqui é mais o caso Empresarial Né? A visão deles Então você cria um nome Vamos supor Vamos supor Criar uma da creche Só pra mostrar pra vocês E aí eu posso Ou gerar um link De convite Eu envio pra quem Eu quero Ou eu insiro O endereço De e-mail da pessoa E seleciono O que que ela vai ser Tá? Se ela vai criar Compartilhar O que que ela vai fazer Ou se ela também Vai gerenciar Essa equipe Enfim Tá bom? E aí você cria Essa equipe E todo mundo tem acesso Quando for criado Né? Algum arquivo Algum design Pra essa equipe Todo mundo acessa Tem as pastas Gente Que aqui você consegue Dividir É Entre as pastas Além Dessas aqui Ó Que já são Específicas Elas já existem Essa Você consegue Criar mais pastas Pra organização Tá bom? Mas Nenhum segredo E aqui a lixeira Onde a gente vai jogando Né? Um monte de coisa E vocês Como se fosse a lixeira Mesmo do computador Bom Vamos lá Agora Pro que interessa Templates Templates Do nome já diz Então são Vários e vários E vários modelos Prontos Eles separam Aqui Por Por linhas Vamos dizer assim Né? Então temos As mídias sociais Pra você Que aí você monta Convite de casamento Aniversário Enfim De negócio Que cria logo Relatório Cria várias coisas Marketing Tem o de educação Aqui também Só que Se eu entrar aqui Depois Vocês vão ver Que muitos recursos São fechados Né? São Na verdade Pagos Né? E tem as novidades Que são vídeo Vale presente Enfim Um montão de coisa Também Aqui nos recursos Também temos Né? Foto Ícone Ferramentas Ó Aqui na ferramenta Entra a questão De você colocar Um mapa Por exemplo Vai Você cria um convite De aniversário De casamento Sabe quando Aqueles de buffet Tem uma Mapinha? Então Por aqui Você consegue Colocar Você consegue Colocar o mapa O QR Code Que eu já ensinei Pra vocês Uma vez Que No meu Instagram Pra falar a verdade Né? Eu expliquei No Facebook Vocês criam Aquele QR Code Que aí É muito bom Pra quem Usa folheto Por exemplo Ou pra enviar Alguma coisa Pra alguém E a pessoa Pega pela câmera É muito legal Né? Esse recurso Aqui também Tem também Gráficos E aqui É pra baixar Tá gente? Se vocês precisarem Baixar Pro computador Existe essa opção Também Tá? Eu não uso Essa opção Eu uso Direto na internet Mas deve ser legal Também ver ele Como um programa Tem o blog Do Canva O blog do Canva Ele tem dicas Tá? Muitas 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 Dicas legais Aí vocês também Podem entrar por área E tem os planos Do Canva Né? Que é o grátis Que a gente Tá usando aqui Tem o Pro Que é o pago Tem o Education Que é o que Conta mais pra gente Bom, vamos lá Então esse Página inicial Tá pessoal? Tudo Aqui o que a gente Vai usar Bom, vou começar Mostrando pra vocês Deixa eu pensar Vou criar aqui Na apresentação mesmo Porque eu acho Mais fácil Pra explicar pra vocês Ele já vem No formato De Do tamanho normal De tela, né? Na tela full Né? Que é no caso TV Telas de computador Enfim O tamanho padrão Quando você cria Assim, esse modelinho Aqui na lateral Existe vários E vários modelos Tá? Pronto Gente, eu nem perdi Alguma dúvida Se a gente quiser falar Pode falar, tá? Antes de eu começar Que eu não tô acompanhando lá Se a gente tiver dúvida Pode perguntar Se eu tiver indo rápido Também Pode pontuar Aqui desse lado Então A gente tem Um montão de modelos Já prontos Um monte Vocês vão ver Que tem milhares E milhares E milhares Vocês também conseguem Escolher Tá? Por exemplo Vocês podem escrever Vamos supor Educação Aí ele vai puxar Claro De acordo com o que Ele entende também Que seja educação Ou que alguém colocou Como educação Vou até pegar Esse formatinho Que ele é muito fofo Tá vendo? Pra mostrar pra vocês Que ele já tem aqui pronto Tá vendo? Tudo isso aqui Já é um layout pronto Que eles têm Então Você também consegue aplicar As 15 páginas De uma vez Que aí ele já vem Igualzinho isso E você que vai alterando Tá? Então Vamos lá Como que a gente faz Essa parte aqui? Vamos supor Eu peguei esse template É aquilo que eu sempre falo Pra vocês Vocês não são obrigados Tá? Usar nem nada pronto Vamos supor Eu quero Esse aqui em branco Ó Esse fundo aqui Gente É só alterar Por aqui Tá? Vou só deixar em branco Pra ficar mais fácil Ah Eu não quero usar Nenhum modelo pronto Eu quero criar Beleza Você deixa ele assim Cria aqui Como um novo E aí você consegue Criar do jeito Que você quiser Ah não Eu vou usar Esse modelo aqui Porque eu gostei Desse boneco Tudo bem também Tá? Vocês fazem do jeito Que for melhor Ah Mas eu gostei Desse daqui também Eu vou querer Esse primeiro aqui Porque eu também achei legal Esse formato Sem problema algum Tá gente? Aí vocês vão criando De acordo com A forma que vocês querem Como eu falo Tem muita 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 opção Então tem hora Que a cabeça até Dá uma bugada De tanta informação Que tem Mas vamos lá Aqui por exemplo Vamos fazer isso daqui Como se fosse pra creche O que acontece Nesse modelinho aqui? Quando eu clico Tá vendo? Ele já selecionou Como se fosse Essa caixa inteira aqui O que isso quer dizer? Deixa eu até dar uma Aproveitando que Sem querer eu diminuir Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Tá gente? A gente controla O tamanho dessa tela Deixar assim Que é mais fácil Bom Eu tava explicando Pra vocês Quando a gente clica Vocês conseguem ver Que tem Três tipos De letras O que acontece O que acontece Como já vem Esse modelo pronto Ele já vem Sempre do jeitinho Que quem montou O que acontece Ele tava agrupado Por quê? Vou explicar pra você Vou desagrupar Pra explicar Quando a gente cria A gente vai criando Tudo separado Tá vendo? Então eu posso Ah, quero isso aqui Isso aqui Isso aqui Por exemplo Aí a gente não consegue Mexer todos eles E deixar todos alinhados Então o que a gente faz? A gente seleciona todos E a gente agrupa Por quê? É mais fácil Pra gente mexer Tá vendo? A gente mexe tudo De uma vez só Então eu acho Mais simples Ah, outra coisa Muito legal, né? Aqui do Canva É que você consegue ver Eu acredito Que vocês estão conseguindo Ver aí Eu sei que a tela azul é Deixa eu trocar Esse azul Só pra vocês Enxergar um pouquinho Melhor Aqui é onde Altera a cor Tá, gente? Deixa eu só pegar Esse azul E alterar O tom desse azul Pra vocês conseguirem enxergar Ó Tem uma linha rosa Tá vendo? Essa linha rosa Ela vai enquadrando De acordo com o formato De vocês Ela vai mostrando Aonde é o meio Ó Se eu descer um pouquinho Ela vai alinhar certinho Ó Tá vendo? Aqui é exatamente o centro De acordo Com esse Modelo que eu tô segurando aqui Se eu quiser alinhar Por exemplo Esse bichinho Eu também tenho Ó Aí eu venho aqui Mais ou menos Eu consigo localizar aqui Ó O centro dele Tá? Só pra explicar pra vocês Como funciona isso Bom Então aqui Eu expliquei a parte Que tá agrupada Quando vocês vão querer Editar Vocês até conseguem Tá vendo? Mesmo agrupado Vocês conseguem É Mexer individualmente Então Vamos por Criatetor Vila Lobos Ah Eu não quero Essa cor Que essa cor Tá muito clara Aqui pro meu layout Eu quero Laranja Outra coisa Aqui pessoal Ele sempre puxa As cores Que mais ou menos Ele entende Que você tá usando No No seu design Então isso é muito legal Porque ele mesmo Reconhece Essas fontes Você pode manter As mesmas Configurações Então você fala Ah beleza Coloquei laranja Porque eu achei bonitinho Mas eu não quero Essa letra Tá? Então você vai Fazendo esse esquema Gente Seleciona Ah e aqui Vem a questão Da fonte O Canva Tem muita Muita Milhões Assim de fontes Tá bom? Como eu já disse Pra vocês Eu tô usando A versão gratuita Pra explicar Porque é melhor Pra não confundir vocês Mas tá vendo Essa coroa? Sempre quando tiver Coroa É o recurso pago Quando a gente Usa education Ele tem também Um aviso Mas ele é liberado Tá bom? Então vamos supor Eu quero Essa letra aqui Ó A gente vem Ah Quero essa Não vamos aguardar Ó Tá vendo Que ela tá mudando Quero essa Deixa eu pegar Uma bem diferente Pra explicar pra vocês Ó Essa aqui por exemplo Ah Eu escolhi essa Mas eu quero Que ela seja maior Aí é só vocês Virem alterando Mas eu quero Também que ela Fique negrito Pra ficar mais forte Muito bem Aí vocês vão mexendo Em tudo Tá Ah não Agora eu não quero Mais isso aqui Eu queria uma Vamos supor Que seja Cursiva Tá vendo Ou manuscrito O que acontece Quando você clica Quando você clica aqui Pra pesquisar Ele mostra Diversos modelos Que existem Então modelos De letreiro Modelos de título Tá vendo De parágrafo Ele já tem Várias definições Ó Vamos supor Retro Ele vai puxar Várias fontes Que segundo Aqui o algoritmo Deles é retro Tá Então Ó Aí você consegue Trocar Ah eu não quero Retro Eu quero uma letra Manuscrita Que lembra a letra Né De A letra cursiva Então eu vou usar esse Pode ser também Tá bom Ah me arrependi E agora É só clicar aqui Tá ó Desfazer Voltou Vamos deixar essa daqui Agora pra mim Continuar explicando Pra vocês Bom Vamos Ah eu gostei Dessa cor Eu quero usar Esse laranja Mas esse laranja Tá escuro Tranquilo Vocês vão vir aqui Na cor do texto Aqui nesse maisinho Aí aqui é onde Eu disse pra vocês A paleta gigantesca De cores dele Que é muito difícil Às vezes a gente Conseguir achar Igual Só que ele Deixa salvo Aqui algumas cores Tá Então ah Eu quero Ó Aí aqui você mexe No tom Tá vendo E ali vocês vão vendo Eu quero Esse tomzinho aqui Ó Ótimo Beleza Então é esse aqui Que eu vou pegar Pra mim Ah mas eu ainda Não gostei Eu quero que ele Fique um pouco Diferente O que acontece O Canva Ele liberou Essa Uma 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 configuração Recente Faz alguns meses Faz alguns meses Já Mas não existia Antes O que que é Essa barrinha De efeitos Ó Quando Você clica Numa fonte Ela automaticamente Abri Isso E o que é isso Você seleciona Efeitos Que você quiser Pra esse texto Então por exemplo Eu posso deixar Nenhum Eu posso deixar Sombreado Ó Não sei se vocês Conseguem ver Deixa eu só Trocar essa cor Pra vocês Verem um pouquinho Melhor Que eu tô querendo Diferente Agora é esse Fundo Que tá Deixando Pronto Eu acho que assim Vocês vão conseguir Enxergar melhor Vou fazer um teste Tá Se não eu volto Pro outro fundo Aqui vocês mudam Ó Dá pra ver Se bem de leve Vou aumentar Aqui também Que apareceu Uma sombra No fundinho Tá Então vocês Ó Escolhem A direção Desse sombreado Deixa eu É É É Eu vou deixar O branco mesmo E eu vou alterando Com vocês Pra ficar mais fácil Deixa eu ver Qual fica Ó Aqui vocês conseguem Ver bem melhor Tá vendo Ó Aí ele tem O sombreado Vocês escolhem Qual é a direção Que vocês querem Nesse sombreado Se desfoca Se não desfoca Vocês que vão escolhendo Tá vendo Ó Ele fica nítido E menos nítido Ah Eu não quero mais isso Eu quero Flutuante Flutuante É bem legal Eu uso bastante Ele Ele destaca bem Tá vendo Como é que fica Esse fundo O pessoal Usa bastante Eu também uso Quando eu tô usando Uma cor mais clara E eu quero dar Um destaque nela Então fica bem legal Deixa eu só mostrar Pra vocês Entendeu Ó Ele dá um destaque Aí a gente tem também O vazado Tá vendo Fica No meio Assim Aí você também escolhe Qual é a grossura Né A espessura da linha O desalinhado O desalinhado O que acontece Ele fica junto Ou ele tá vendo Ó Ele vai mexendo Deixa eu voltar Pra uma cor azul Aqui Ó Você envolve Duas cores Tá vendo Aqui E aquele outro Ó Vocês também podem Criar da forma Que vocês preferirem Tá bom Temos também O eco Que é Essa Que estão aqui Ó Tá vendo Ele mexe Pra todos os lados Esse aqui Lembra o tiktok Aí Pra quem Pra quem mexe Pra quem sabe Dá essa Essa sensação Estranha Assim no olho Mesmo É o mesmo efeito Do tiktok Pode deixar mais Pode deixar menos E o neon O neon é muito legal Que o neon Cria essa Porzinha aqui no fundo E aí Fica Às vezes Dependendo da cor Que você usa Por exemplo Um verde Um rosa Dá um bom destaque E aqui A gente tem também O formato Que agora Ele deixa a gente Fazer curvadinho Gente É bem legal E aí O curvadinho Você decide Tá Pra que lado Pra qual O tamanho Que você vai Curvar isso Tá Eu vou deixar normal Mas ó Saibam que vocês Conseguem Fazer assim Até ele fechando Tá Caso precise Se não Deixa assim Normal Bom Vou deixar esse modelinho Que eu achei bonitinho Muito bem Então aqui A parte da fonte Ah Stephanie Mas eu Não queria usar Só esses modelos De fonte Eu queria uma diferente Muito bem Então vocês clicam No texto Vai vir Um montão De modelo Novamente Um monte De modelo Pronto Você é obrigado A usar O que tá escrito Não Você altera Tá bom Nenhum problema Mas aqui Já tem uns Layouts Prontinhos Igual esse aqui Vamos supor Muito utilizado Em postagem Do Instagram Do Face Ah vai Quero escrever Definição de paciência Por exemplo Amor Enfim Vocês já devem ter visto Bastante desses modelinhos Aqui Você pode usar Mas também você pode alterar Tá gente A mesma regra de sempre Ele tá Agrupado Vocês podem desagrupar Consegue mexer De cima De baixo E vai mexendo Normal Ah eu não Eu vou excluir Tá Vou excluir Aqui pra gente Continuar O que a gente Tava mexendo Só vou Chegar aqui embaixo Pra mostrar pra vocês Uma função Bem legal Que é das letrinhas Coloridas Ó Essa das letrinhas Coloridas É bem bonitinho Que ela já vem Aqui ó O neon Que eu falei pra vocês Ó Esse também tá Não Esse aqui não é Neon Ah não É neon também Esse também é neon Esse Dá essa Essa Esse visual Diferenciado aí Vocês também Podem pegar Tá Vamos pôr Esse aqui vai Já da venda tá chegando Vamos pôr Nossa Adorei Essa aqui Mas eu não quero Essa letra Gente Aqui tudo É adaptável Tá Tudo você mexe Eu quero Sei lá Essa aqui Que eu achei Mais bonitinha Tá vendo Ai meu Deus Só mais Só mexer Da frente Por que Gente A gente Precisa Ó Esse caso Mesmo Eles estavam Separados Tá Ó Aqui é só O U Aqui é só O Lodge Tá bom Beleza Ah Eu quero aqui O U Eu vou deixar Vamos expor Deixa eu pegar aqui Uma outra fonte Essa Você também pode Deixar Uma de cada Dependendo do que Você estiver fazendo Você pode Desagrupar E por exemplo Deixar esse Quando você desagrupa Clica fora Tá pessoal Aí depois vocês Volvem Ó Por exemplo Assim Ah Mas agora Eu quero também Que essa Fique igual Vocês não precisam Vim aqui Ver qual é a fonte Ver o tamanho Da letra Pra vir aqui E alterar Vocês clicam Em cima desse Tá Clicam aqui Ó Nesse rolinho E vocês Jogam em cima desse Ele copia A formatação Então vocês Ganham muito tempo Nisso Principalmente Quando vocês Estão criando Mais de uma página Enfim Ou vocês acharam Muito lindo Esse Stephanie Oi Perdi Aonde que você Foi Pra aparecer Essa parte Aí do Do azulzinho E do Do roxinho Aí Essa Não Não Essa parte Onde apareceriam As fontes Ah tá É nesse aqui Do texto Tá vendo O texto Só que acontece Quando você entrar Vai aparecer Isso aqui Que é o começo Mesmo Que é esses modelos É pra você descer Desce 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 Sei lá Agora eu quero Que todo mundo Fique igual Esse aqui Você clica Aqui de novo Tá vendo Quando tá pretinho Aqui é porque Pegou a formatação E vocês colocam Aqui Ótimo Ai me arrependi Ou vocês voltam Aqui ou clica Ctrl Z Tá vendo Ele mesmo Já explica Isso Agora eu quero Esse efeito Por exemplo Aqui Tá vendo Como ficou Ó Ficou bem Assim Grande Vou voltar O que estava Me arrependi Não quero Vou deixar Assim Muito bem É Vou explicar Outra coisa Pra vocês Agora É bem importante Às vezes Vocês vão Tá mexendo Com coisas Que elas Podem ter Vários recursos Mas vai Vamos por Vocês já montaram O fundo Por exemplo Esse bonequinho Eu não quero Que ele saia daqui Só que eu vou Dar uma dica Pra vocês Quando vocês Começarem A mexer Tá vendo Ó Ah Eu queria Só pegar Essa fonte Às vezes Sem querer Tá muito Próximo E ele Seleciona Outras coisas Olha o que acontece Quando eu deleto Por quê? Isso Não é só Isso aqui Tá vendo O quadrado Dele é muito Grande Tá vendo Ó E aí Ele realmente Passa Sobre a outra Caixa de texto O que vocês fazem? Ah Eu já tenho Um layout pronto Que eu não vou Mexer Vou dar um Exemplo simples Vai Cardápio Por exemplo Vou montar Um cardápio De alguma coisa Ou Na escola Por exemplo O logo Da creche Ou algumas coisas Que eu acho básica É Como se for As redes sociais Vou deixar embaixo Não quero que mexa Vocês clicam em cima E vocês fecham aqui Tá Ó Bloquear Não Ninguém mais tira isso daqui Tá vendo Ó Não sai Você até seleciona Mas ela não mexe Ó Não sai do lugar Você pode tentar O que quiser Que ela não vai sair Ah não Tá bom Eu vou ter que mexer Sem problema Você bloqueia E muda de lugar Tá Muito bem Deixa eu já Continuar explicando isso Bom As fontes Era isso Tá Se alguém ficar com dúvida Aí nas fontes Pode me perguntar Você pode Criar diversas Usar várias Vários jeitos De vários Formatos E tamanhos Ah Essa opção também Ó Você vai de letra minúscula Pra letra maiúscula Minúscula tudo E também Ó Minúscula Maiúscula De uma vez Tem que digitar tudo de novo É Aqui É isso Aí vou dar uma dica Pra vocês agora Bem legal Que funciona tanto Pra fonte Quanto pra imagem Quanto pra o que vocês quiserem Que é essa opção Da transparência Gente Isso aqui é muito 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 legal O que acontece Vamos deixar nosso boneco Aqui E a gente vai usar ele Isso vocês podem Ser igual Pra lobo Igual eu lá No mundo de creche Eu uso muito O marca d'água Né O famoso marca d'água Que a gente usava No Word O que vocês fazem Vocês vão clicar em cima E falar Eu quero que ele apareça Porque eu quero que as pessoas Saibam que sou eu Enfim Mas vocês deixam isso Mais claro Tá vendo Então ele fica no fundo Ele tá aqui Tá todo mundo vendo Mas ele fica um pouco Mais no fundo Isso é um exemplo Muito clássico Eu vou explicar pra vocês Agora Aonde isso também É utilizado Vou apagar Essas letras aqui Tá gente Pra gente não ir Confundindo Vou deixar o bonequinho Aqui Quando isso é utilizado Vamos supor Eu criei um fundo Vamos pensar Rosa Só que aí eu quero Que A parte da frente dele Tem alguma Algum outro campo Mas eu também quero Que fique num tom de rosa Mas eu não quero Enfim Mexer tanto na cor Ou Eu quero que apareça O que tá Um efeito Que tá no fundo Vou explicar pra vocês Como Eu já explico Como eu inseri Esse retângulo aqui Esse quadrado Que era um quadrado Eu vou deixar Por exemplo Ele branco Tá vendo que ele tá Bem gritante O branco Bem diferente Do tom do pink Atrás Eu não quero Que fica assim Então eu uso Uma leve transparência Tá vendo O que acontece Deixa eu explicar Pra vocês aqui De novo Pegando em cima Do bonequinho Aqui nós temos Esse retângulo branco E aí ele tá Muito, muito gritante Lembra que eu falei Pra vocês Mas eu queria Que aparecesse Sei lá Aqui O chifrezinho Aqui do bonequinho Então vocês mexem Na transparência Tá vendo Claro Aí vai dar Criatividade de vocês Tá gente Tem diversas coisas Que a gente Por algum motivo Usa essa transparência Tá bom Então vamos supor Eu quero Isso porque Eu vou querer Deixar um Um avisinho Aqui pro pessoal Olha Eu quero só Que destaque Um pouco assim Pronto Só pra explicar Pra vocês Um dos motivos Que a gente usa Essa transparência Também Ai mas Caramba né Stephanie Olha aqui agora O que aconteceu O bonequinho Ficou pra trás Eu queria que ele Ficasse na frente Sem problema algum Também Vocês Clicam aqui em cima Com o botão Direito do mouse Vocês escolhem Se você quer Que ele fica Pra frente Ou pra trás Tá vendo Então ó Ótimo Eu trouxe ele pra frente Porque eu quero Que ele fica aqui ó Na frente Tá vendo Só que acontece aqui ó De novo ó Ele ficou na frente Do quadrado branco Só que não na frente Da letra Por que gente Isso aqui é muito importante Tá Nós temos aqui Essas opções Tá vendo Mover pra trás Enviar pra trás Mover pra frente Trazer pra frente Qual é a diferença Mover pra frente Você vai vindo Item a item Pra frente Ó Vou usar de novo Pra vocês entenderem Tá Então agora eu tô Na frente de tudo Ah Mas não Agora eu quero ficar Só atrás da letra Então eu só quero Que move pra trás Por que Na verdade O quadrado Eu quero que continue aqui Então eu quero ficar No meio Ah não Na verdade Eu quero que fique Tudo pra trás O boneco inteiro O boneco inteiro Se esconde atrás Tá Ah me arrependi Eu quero que o boneco Fica todinho pra frente Então ó É só vocês Rebarem aqui Tá vendo Aqui traz um Só E aqui é todos De uma vez Pronto Quero o boneco Na frente de todo mundo Muito bem Tá vendo Aí o bonequinho Ficou na frente De todo mundo Isso vocês usam Pra todos os recursos Do Canva Tá gente Pode ser A letra também Você também decide Por aqui Ela fica atrás Por exemplo Do quadrado Ah não Quero mandar o quadrado O quadrado Fica atrás E aí é um joguinho Que você fica indo Pra frente e pra trás O que vocês querem Que apareça Né Claro Tanto também A transparência Tá Vocês usam transparência Pra tudo Ó Vocês podem deixar A letra bem clarinha Tá Isso aqui A gente costuma usar muito Quer ver Vou até dar um exemplo Pra vocês Se vocês quiserem Criar uma fonte Do começo Que eu não expliquei Vou explicar isso agora Gente Eu não quero nenhum modelo pronto Eu quero criar O que eu quiser Então se vocês É só vir aqui Tá Qual é a diferença Aqui gente Esse título Vem em uma fonte maior Tá Exatamente isso aqui Um maior Um médio Um pequenininho Então eu vou Colocar aqui Esse aqui Vamos escrever Por exemplo O crédito Tá vendo Ele já vem Essa letra Padrão Aí Eu vou pegar Uma outra Aqui Eu vou tirar Essa manuscrita Vou pegar Uma retrô Aqui pra gente Utilizar Por exemplo Eu quero Essa daqui Tá vendo Eu criei Desde o começo Ó Tem muita gente Que pode usar Gente Tipo Realmente Como eu disse Pra vocês De marca d'água Tá Às vezes Vocês fizeram Alguma coisa E querem Que fique ali O registro Pra pessoa Saber que é de vocês Eu vou deixar Branquinho Assim E eu vou Agora Mexer na transparência Vou deixar bem claro Temos uma Única questão Aqui Tá vendo Tudo que você Inclui novo Ele toma A frente De todo mundo Tá vendo Porque eles Entendem Que pela ordem Ele tem que Aparecer na frente Se vocês Colocar Enviar Pra trás Nesse caso Ok Tá vendo Se esconde Aqui atrás Só que Se tivesse Isso aqui Já é o próprio Fundo da tela Se tivesse Algum recurso Na frente Um outro Retângulo Ele também Ia se esconder Tá Então Dependendo Eu vou dar um exemplo Pra vocês Prático Pra vocês entenderem Ó Vamos supor Se por um motivo Eu também tinha Isso aqui Ó Deixa eu explicar Pra vocês O que eu tô Querendo dizer Ó Por algum motivo Eu já tinha Esse modelo pronto E eu Quero colocar Isso Que ele fique Deixa eu trazer Ele pra frente Pra vocês Entenderem Ó Isso aqui é como Se ele fosse O primeiro De todo mundo Ele tá na frente De todo mundo Tá vendo Ele aparece Mas eu queria Que ele ficasse Como um Marca d'água Por exemplo Só que Atrás disso aqui Também O que que eu faço Eu vou indo Um a um Mesmo Tá Porque se eu Colocar Enviar pra trás Ele vai sumir Até atrás Do meu azul Tá bom Não Não entrem em pânico Se isso acontecer Vocês só desfazem Tá Voltou Então Vocês vão indo Um a um Até chegar Aqui gente Eu vou explicando Assim bem genérico Na hora Quando vocês começarem A fazer Que aí vocês vão entender O que vocês vão preferir O que que vai acontecer O que que é melhor E o que que não é Tá bom Vou apagar Aqui só pra gente Dar uma continuidade Aqui eu acho Que essa parte De inserir fonte Eu acho que tá tranquilo Né Se alguém quiser Falar alguma coisa Aí Fiquem à vontade Ah lembrei de uma coisinha Gente Deixa eu até pegar Um modelinho Aqui pra explicar Pra vocês Só pra explicar Por exemplo Se você Se você pegar Um layout pronto E quiser apagar Alguma coisa Pode desagrupar Vocês só Clicam em cima Assim ó E dá delete Tá Eu vou tirar Só pra não atrapalhar A gente Deixa eu explicar Pra vocês Uma coisa muito importante Agora É uma outra função Também do câmbio Vai Eu quero deixar Esse texto aqui Né Só que eu queria Por exemplo Que a letra Que a distância Das letras Ficassem maior Então Vocês ó Conseguem deixar Ela muito Muito distante Ou Extremamente Perto Tá vendo Isso aqui Você pode usar Pra diversas coisas Dependendo Do que você Estiver fazendo Então Vamos por Vocês podem deixar Assim E pode ir Espalhando ela O quanto for necessário Ah Tem outra questão Também Eu quero Que as linhas Fiquem bem curtinhas Que as coisas Ficam quase coladas Ah não Quero que fica Bem bem Espaçado Tá vendo Então é aqui Também Que vocês Mexem Nisso Tá bom Só pra Dar essa dica Aí pra vocês Que é bem legal Às vezes a gente Tá criando um texto Que é que fica mais junto Que é que fica um pouco maior Às vezes Pra caber Num espaço Que você tem No folhetinho Tem que ser Uma linha Um pouquinho menor É assim que funciona Tá É Vou dar uma Explicar outra coisa Pra vocês Nesse formato Eu quero Por exemplo Lembra que lá no começo Eu escolhi esse modelo Porque era a apresentação Então Por que que ele é a apresentação Porque ele De fato Pode ser apresentado Por qual motivo As coisas podem vir Com movimento Como Eu vou usar pra vocês Esse modelo Do jeito que tá Vou só trazer isso aqui No meio Como que isso acontece Eu quero animar Essa caixa de texto Eu quero que ela entre Ó Aí tá vendo Eu escolho o jeito Que eu quero que ela apareça Assim é legal Tá Então eu escolhi O efeito dela Eu posso escolher O efeito de Item a item Tá vendo Ó Aí você que vai escolhendo Lembrando que aqui tem Os pagos Que a gente não consegue usar Tá Então você pode escolher Esse aqui também Clicando aqui Em toda a apresentação Ele altera tudo De uma vez Ó Vou deixar esse modelinho Pra vocês entenderem Eu vou só apresentar Pra vocês entenderem O que acontece Como é que isso funciona Deixa eu Ó Tá vendo Ele tem um efeito Quando você cria Ó Tá vendo Tá mais nessa ideia mesmo Bom Voltando pra cá A gente colocou Uma Um efeito Só pra Pra gente conseguir Deixar isso Mais animadinho O que que acontece Essa função aqui Gente Pode-se dizer Que ela substitui Por exemplo Um powerpoint Tá Um powerpoint Dependendo da apresentação Que você faz Você consegue usar Isso daqui Vídeo Tá Eu uso A Cintia também Pra fazer os vídeos Do nosso canal A gente utiliza Muito Essa parte aqui De apresentação Porque a gente Cria todas as cenas Claro que depois Eu pego as funções Aí De Algumas funções Específicas Eu uso no meu Programa de edição De vídeo Mas aqui Dá pra criar Tranquilamente Tá bom É Aqui também Você controla Por exemplo O tempo do Do slide Vamos supor Ele dura até Trinta segundos Tá Então eu quero Que esse aqui Dure dez Tranquilo também Ele vai durar dez Quando der dez Ele vai acabar No sentido do que Quando for salvar Em vídeo Tá bom Eu não vou explicar agora Depois eu vou Pra parte de salvar E eu lembro Isso pra vocês Então aqui você determina Ele sempre vem com cinco segundos Mas vamos supor Esse eu mudei pra dez Eu podia mudar O tempo que eu quisesse Muito bem Essa parte aqui Gente É isso Aí Eu acredito que aqui Eu não esqueci de falar Nada por enquanto Eu vou só explicar Pra vocês agora Como que a gente faz Você vai falar Tá bom Nossa Ficou lindo Mas e agora O que que eu vou fazer Eu quero que continue Esse layout Só quero alterar Algumas coisinhas Vamos lá Pessoal O que que vocês fazem Tá Vocês cliquem aqui Tá vendo Aqui embaixo Nesses três pontinhos E vocês duplicam Tá Ele vai duplicar perfeito Tudo igual Tá E aí aqui Falar Eu não vou usar isso Dessa vez Eu não vou usar isso Eu não quero isso Não quero isso Tá bom Então Fica perfeito E aí vocês podem Usando o mesmo modelo Como eu já disse Eu uso Eu e a Cinti Usamos muito isso Pros vídeos Porque como são sequências E aí a gente duplica E depois a gente vai Reencaixando Tudo que vai acontecendo Outra coisa Eu quero esse boneco Mas eu não quero Colocar um ou outro Que até eu achar ele É difícil Você também consegue Ou clicar em cima E da CTRL C CTRL V Você duplica Ou Você clica em cima E clica aqui Ele também duplica Tá bom Então Pode ser que vocês Precisem também Igual com vocês Por exemplo Pra Pra algum formato Algum modelo de alguma coisa Já tá no esquema É só duplicar Aqui mesmo Que já fica resolvido Bom pessoal Continuando Eu acho que a parte De texto De aqui Eu acho que tá tudo certo Vamos pra parte Que eu mais gosto Agora Uma das partes Que eu mais gosto Que são os elementos Que são os elementos Eu adoro Essa parte de elementos Que é uma parte Muito legal E funcional Do canva Aqui é um mundo Infinito Tá Infinito mesmo Enquanto vocês procurarem Vocês vão achar Coisas incríveis Eu vou só explicar Eu vou explicar pra vocês O que é cada um Do padrão Aqui que mostra Usados recentemente Tudo que você usou Recentemente Então é muito bom Porque às vezes você usou Uma coisa e fala Caramba Não lembro onde tava Vem aqui no ver tudo Vai aparecer tudo Que você usou Em destaque São coisas que tá em alta O pessoal tá usando muito Tá vendo Algumas coisinhas já Prontas Vamos usar igual esse Com certeza Pro dia das mães Sem dúvida alguma Tá Eu já Vou até deixar aqui Que eu já vou explicar Uma coisa pra vocês Que existe aqui É linhas Tá pessoal Linhas O próprio nome já disse São vários tipos de linhas Quando vocês entram Formas também Vários e vários tipos De formas já prontos Quadro Que que é o quadro Por que que o quadro É diferente de forma No canva Quando tem esse fundo Aqui gente Ó Com esse Esse mato E essa nuvem É porque você pode Soltar uma foto Aqui em cima E ela vai pegar O modelo Que já tá Pré-determinado Já vou explicar Pra vocês Como que a gente faz Pra subir essa foto Tá E aqui também Vou até mostrar Porque esse recurso É muito legal Gente Vamos supor Ó Vocês vão fazer Um vídeo aí Das crianças Com as fotos Que eles mandaram Você não quer Deixar toda Sempre igual E você também Não quer ficar Toda hora Reajustando Por que Tem celular Que vem a foto Comprida Né No sentido Alguns celulares Estão vindo Uma foto Bem mais comprida Do que o tamanho Padrão Outras Você quer que Sei lá Fique redonda Que foque no rosto Da criança Você pega essa Por exemplo Ah não Eu quero que apareça Por exemplo No celular Como se fosse um celular Você pega o modelo Do celular Ah não quero nenhum desses Eu quero que apareça No formato De círculo Beleza Diamante Letra Tá bom Vocês conseguem montar Tudo por aqui Tudo E tem esses São bem fofinhos Bem bonitinhos Que é formatinho de flor Tá vendo Sabe gente Os painéis Que a gente faz E fica cortando Um monte de flor EVA Encaixando A A A A foto Então Aqui a gente já deixa pronto Tá bom A gente já deixa tudo pronto Tudo bonitinho Até quebra a cabeça Gente A gente consegue Montar E aqui tem um monte Um monte Um monte de opção Olha Surgiu essas novas Gente Não tinha Agora que eu tô vendo Aqui ó Muitas Olha Que legal Isso aqui com certeza Você consegue montar Um Tipo um Cubinho Um Como se fosse um cubinho Isso mesmo Vocês entenderam o que eu quis dizer Deixa eu só apagar Pra não poluir aqui Nossa gente Olha Isso aqui é tudo Tudo recurso novo Nada disso existia Tá bom Agora que eu tô vendo Aqui também Junto com vocês Olha que lindo Um monte de recurso novo E tudo gratuito Tá bom Então isso aqui também Vocês podem usar Você pode falar Ah mas eu queria Tanto um modelo Desse Sei lá E não queria foto Não tem problema Tá Você vem aqui E coloca a cor Se você quer Ele muda o fundo Tá Lembrando Que depois que vocês Fizerem isso Colocou fundo Vocês não vão conseguir Voltar pra opção De colocar foto Tá Então é só dar Ctrl Z Que ele volta Bom O que que eu disse Gente Eu não sabia Isso aqui também não Voltando pra cá Adesivos Adesivos é o que eu Mais adoro Eu já volto Aqui pra explicar Pra vocês Design por uma causa Ó Tá vendo É A questão do De vários bonequinhos Ó Tá vendo Pelo jeito Isso aqui tá liberado Por algum motivo Acho que tá Oi Stephanie Oi Mas esses recursos aí Tanto no celular Como no computador A gente tem Sim Ah tá É Porque antes não tinha Viu Rose Lembra que eu falei No começo Que antes era bem limitado Sim O nosso celular Gente Antigamente era péssimo Pra usar o Canva Assim Você não tinha nada Agora você tem tudo Claro Você tem que ficar procurando Assim Porque Por ser menorzinho Né Mas você consegue fazer Tudo, tudo, tudo Tudo que vocês Imaginarem Tá bom Aqui também tem uns gráficos Já prontos De diversos milhões De formatos As grades Gente Aquele montinho De fotos Sabe Que a gente cria Então a gente consegue Também Já tem uma grade Pronta Zilhões de modelos Também Por exemplo Ah eu quero montar Sei lá Um quadrinho Pra minha Pra minha casa Tá vendo Vocês criam Isso é pra pôr foto? É Isso é pra pôr foto Quando vocês quiserem Criar por exemplo Um mural cheio De fotos Sabe Aí você pode escolher Qualquer modelo Desse aqui Gente Tem um montão Claro Tentem se atentar Ao formato Tá vendo Porque tem alguns Aqui que pode ser Que bagunce Bem a imagem Vamos supor Esse aqui Tá bem bonitinho Tá vendo Então esse aqui Na verdade Cabe quantas fotos Uma grande E várias pequenininhas Tá vendo Ah eu não tenho Eu queria mais Igual esse Sem problemas Você dá Ctrl C Ctrl V Tá vendo E continua aqui Tem essa Opção também E aí Eu já explico pra vocês Como é que a gente Coloca a foto aqui É bem rápido É muito simples Isso daqui gente E fica padrão né Bom esse gradiente A gente costuma usar Pra pôr no fundo Assim de alguma coisa Vai Ó por exemplo Aqui Vou explicar pra vocês Eu não quero essas cores Porque eu achei Elas muito claras O gradiente Dá esse efeito Aqui Tá vendo Das cores assim Deixa eu pegar Uma outra cor Pra ficar bem diferente Assim Ele faz Essa combinação Tipo um degradê Entre as cores O pessoal Gente Costuma usar É Pra escrever alguma coisa Embaixo Sabe Ou assim ó Muita gente usa Pra deixar no cantinho Mas vocês podem usar Do que vocês quiserem Tá bom Essa parte aqui É Tem um montão De modelo pronto Também É bem legal Deixa eu aproveitar Pra explicar pra vocês Antes que eu esqueça Por exemplo Eu queria Eu quero muito Esse modelo Mas eu não preciso Desse negócio Aqui ó Esse monte de ponta Vocês cortam Tá gente Isso também Pra tudo Tá Vocês conseguem cortar Qualquer recurso Eu quero Que fique um degradê Mas eu quero Assim Claro que existe ele pronto Entendeu Mas às vezes Vocês podem estar usando Um modelo muito específico Que vocês quiserem cortar É só vir aqui também Muito bem Esse par de gradiente É basicamente isso Aqui gente Aparece um monte De coisa pronta Também Tá Dividido por temas Aí vocês também Podem ficar à vontade Pra mexer Eu vou voltar Pra parte mais legal Que é os adesivos Vou explicar Outra coisa Pra vocês Por que que eu sempre uso O modo apresentação Tá Justamente Por causa Por causa Desses Efeitos aqui De adesivo Porque se eles Tem movimento Gente A gente não consegue Salvar eles Como foto Assim Na verdade Você salva Mas é óbvio Que a foto Não vai ter um movimento Tá Então Vocês podem criar Vamos supor Um post pro Instagram Beleza Um post pro Face Tranquilo Só que na hora De salvar E tem adesivo Vocês tem que salvar ele Como vídeo Tá Depois eu explico Pra vocês O porquê Ó Vamos supor Vou já até deixar Esse love aqui É bem auto-explicativo Gente Por que Vocês estão vendo Que o love Tá mexendo Se eu salvar isso Como foto Né É simples Ele não vai se mexer Ele vai travar Vai congelar Em algum momento Aqui desse love Sem problema algum Você consegue Usar Mas se você Na verdade Quer o efeito Né É só salvar Como vídeo Não tem segredo Também É Tem bastante coisa Legalzinha Igual isso aqui Ó Pra gente Fazer um aviso Né Vocês Como eu disse Vocês podem usar isso Porque vocês acharam legal Sem problema também E salvar como imagem Ele vai travar Ele vai travar em algum momento Esse formato E tá tudo resolvido Gente Essa parte é incrível Tá Eu sou bem suspeita Porque Aqui ó O globinho Tá aqui E aqui E aqui tem muito 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 Recurso Já aqui Específico Tá vendo Já É Isso aqui Na verdade Já é uma configuração Do Canva Tá Puxar Essas imagens Aleatórias Desse formato Olha aí Eu tô causando na aula É No meu Eu tô abrindo Conforme você tá falando Eu tô abrindo Algumas páginas Já testando Tá É Em cima do meu Ele não tá como o seu Que tá aí ó Cambalhota E tal Por quê? Porque na verdade Você não deve ter escolhido O modelo apresentação E aí eu tenho como reverter isso Enquanto eu tô fazendo Ou eu só reverto Na hora de salvar Então né Boa pergunta Deixa eu só ver aqui É por isso que eu falo Ah É nesse começo então Que você escolhe a apresentação É É Isso eu tava explicando Eu sempre uso o modelo apresentação Já pra evitar isso Sim Porque aí ele já habilita Essa questão do movimento Né Mas eu acho Que ele deixa Deixa eu só fazer um teste Aqui pra ver Ele deixa ó Tá vendo Tá Ele criou aqui ó Tá vendo Aí você anima Normal Aí aqui ó Você colocou pra animar Ele já automaticamente Reverte aqui ó Ah tá Tá ok Tá ok Insere qualquer coisa Tá bom Aí você É só clicar em cima E você consegue aqui ó Animar Tá Tá bom Beleza Beleza Obrigada Imagina Então pessoal Aí aqui vem vários assim Bem aleatórios Tá Que já é a formatação do Canva mesmo Já vem esse monte de coisa pronta É Aí aonde vem a parte legal Do elemento Né Quando vocês clicam aqui Você fala Ah legal Tem um monte de coisa bonitinha Mas eu queria Sei lá Eu queria Vamos pensar aí Eu queria um Um livro Escreva um livro Escreva Tá bom Vai aparecer um montão de livro Tá Aí aqui gente Já aparece um montão De recurso Tá vendo De livrinhos Voltamos a questão Do Canva Pro Tá Apareceu Coroa É uma versão paga Tá O Education Isso é tudo liberado Tudo liberado Tá bom E aí você pode falar pra mim Poxa Mas eu queria um livro que mexe Será que tem Então Aí a gente sempre fica nessa dúvida Será que tem Toda vez que vocês escreverem Alguma coisa aqui E quiser Que ele mexa Igual aquela figurinha Que a gente tava Igual essa aqui Do Logos Desce um pouquinho Vai descendo devagarinho Assim Que eles Alguma coisa que se mexe Vai aparecer Não necessariamente O livro Tá bom gente Por quê Ele tem um banco de dados A inteligência aí Artificial A questão de A questão de Logaritmo Né Eles puxam as palavras Então eles vão tentando Colocar tudo que é relacionado A livro Só que assim Pode ser que não exista Nada Ou pode ser que exista Tá vendo Cheguei na parte Que tem livros É só vocês ir descendo Tá Vai descendo Que sempre vai aparecer Alguma coisa que se mexe E aí vocês conseguem ver Poxa que legal Gostei Quero usar Esse livro aqui Porque eu achei bonitinho Quero que ele se mexa Então Ótimo Você coloca ele Em qualquer lugar Que você quiser Aí aqui ó Você arruma o tamanho Tá Maior Menor Fiquem à vontade Tá vendo Tem vários modelinhos Esse ó Que se mexe Tem até letras Tá Vamos supor Quer ver Esse aqui por exemplo Eu quero que se mexe Mas eu não quero Esse Noor Né Tem problema Você clica em cima Corta Quero só que apareça book Ó Aí cortei E vai aparecer Sobre Tá bom Vocês também mexem Nisso aí à vontade Ó Muito bem Ah Vamos supor Deixa eu ver aqui Esse aqui é muito legal Gente Ele mostra uns livros Assim Tipo uma ponta Assim de história Assim mesmo Bem legalzinho também Aí Quando você desce Um pouquinho Já vai voltando Ó Tá vendo Esse daqui Já não se mexe Tá bom Já não é mais Nessa configuração De se mexer É só uma imagem normal Deixa eu dar outra dica Pra vocês aqui Usando os livrinhos mesmo Ah Deixa eu achar um exemplo aqui Bacana Pra explicar pra vocês Bom Esse aqui Eu queria muito usar esse livro Mas Eu queria usar ele Aqui em cima Tá vendo Não Aqui desse lado Só que Olha como ele tá Aberto De outro jeito Tá vendo Na verdade Ele ficaria bom Aqui Não precisa Se preocupar Vocês vêm nesse inverter E ele vira Tá vendo Ó Você encaixa ele Aonde vocês quiserem Como ele também Vira assim Caso vocês precisarem Tá bom Isso também Pra tudo Tá pessoal Foto Qualquer coisa Que vocês colocarem Aqui ele vira Tá Fica assim Fica bem Legalzinho Aí ele fica pronto Pra mim colocar Desse lado Que era o lado Que eu queria Tá Vou deixar ele aqui Perdidinho Bom Outra coisa Vocês podem escrever Ó Vocês podem até ver Tá vendo Ó Eu já pesquisei É Quando eu quero Alguma coisa Que se mexe Gente Isso aqui não é Uma regra Tá Mas eu sempre tento Eu escrevo figurinha Eu escrevo adesivo Porque ele costuma Já puxar logo de cara Os que se mexem Quando eu escrevo assim Então eu sempre escrevo Adesivo Figurinha Tá vendo Ó Vem bem rapidinho O que eu queria Só que ele mistura Entendeu Porque ele também Puxa a palavra Adesivo Então Pode vir qualquer coisa Não necessariamente livro Até aqui Até que veio alguns Livro Né Adesivo No caso Porque se mexe Mas também vem Coisas aleatórias Tá bom Isso acontece também Essa questão aqui Da palavra-chave Gente Ela é assim O diferencial Do Canva Tá Porque tem coisas Que você vai falar assim Caraca Que da hora Como essa pessoa achou Quer ver Vou dar um exemplo Pra vocês Ah Vou dar um exemplo Claro Por exemplo Eu quero A letra A Por exemplo Vou escrever assim Vamos por Letra A Aí vai aparecer Todas as letras A Tá vendo Muito legal Um monte de letra A Só que o que acontece Eu não queria Só essa letra aqui Eu não queria E agora Eu não vou escrever Uma coisa só Com a letra A Deixa eu apagar aqui Pra não confundir vocês Isso aqui eu já vou mexer Já Poxa Eu queria A letra M Também Aí pra vocês Não ficar se matando Escrevendo letra M E ficar procurando O que vocês fazem Isso é pra todas as figurinhas Tá pessoal Imagens aqui Do elemento É Essa que é a chave De tudo Tá bom Esses três pontinhos Aqui ó Por que Ele mostra O nome Que essa letra Está configurada No Canva Deixa eu até Falar uma coisa Pra vocês O Canva Ele É Dos Estados Unidos Então Ele entende As palavras Em português Entende Só que O que acontece Tem palavras Chaves Que é bom A gente escrever Em inglês Porque ele puxa Mais opção Então igual Lembra que eu estava Escrevendo livro Lá em cima Talvez se eu escrevesse book Apareceria muito mais coisas Mas o que acontece Aqui ó O nome dessa letra E todo o alfabeto É esse aqui ó Golden Ballon Né Enfim Estou aprendendo inglês Gente Aqui ó Tá vendo Se eu clicar Aqui Ele vai abrir Essa letra Em outra aba Vou mostrar pra vocês Não é isso Que vocês querem Entendeu Vocês não querem Vê ela Grande Não é isso Você queria ver Todas dela Aonde está o segredo Aqui gente ó Palavra chave Lembra que eu falei Pra vocês Do algoritmo Que algoritmo É um banco de dados Né A questão da linguagem De programação Aí Porque senão O programa jamais Funcionaria De uma maneira Eficiente Imagina Como que ele ia Né Procurar Bilhões de coisas Ao mesmo tempo Então assim Lembra do TCC Lá de vocês Que vocês colocam A palavra chave Aqui é a mesma coisa Então o que é A palavra chave Desse aqui É gold Enfim Tudo isso aqui Esse aqui Me deu essa opção Se eu clicar Ele vai puxar Tudo que tem isso Tá vendo Então ele Pronto Tocou o alfabeto Inteirinho aqui ó Tá Então Ele não puxou Só aquele Claro Ele puxou mais Algumas coisas Porque Olha quantas Palavras chaves A gente incluiu Tá Então agora Eu consigo escrever Muito bem Muito feliz Tudo O que eu quero Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Se for eu escrever Mãe Aí você fala Nossa Meu Deus do céu Né Uma tá grande Outra tá pequena Bom Quando você vai Chegando perto Olhem aqui Ele vai O campo Ele é muito Perfeito nisso Gente Eu sou suspeita Ele já alinha Tá vendo Então você sabe Que a parte de cima Tá ok Só que é nítido Que o M Tá diferente Então quando você For mexendo Pronto Tá vendo Ele reconhece Olha a linha De baixo rosa Aqui ó Pronto Agora tá tudo Pra padronizar Aí você fala Nossa Que bonitinho Né Mãe Aí ficou Lindo Mas tá faltando O que gente O tio Gente Infelizmente Não vai existir Um tio De balão Tá Eu vou falar pra vocês O que eu faço Tá Eu vou adaptando mesmo Eu pego a letra S Eu sempre faço Essas coisas aqui Eu invento Essas pontuações Acento mesmo Eu sempre corto A letra I Dou um jeito Não fica assim Não fica assim óbvio Não fica perfeito Igual deveria ser Mas dá pra improvisar Tá bom E aí Essa é a parte Que eu dei Essa dica pra vocês Dessas palavras-chave Vamos supor Se você também quiser Salvar Vocês conseguem É Deixar curtido Que também é bem importante Pra vocês Já deixar salvo Né O salvar mesmo Não vai ter opção gratuita Numa pasta Mas enfim Vai tá aqui nos usados Recentes Então tá tranquilo Bom Vou só Apagar aqui pra vocês Entenderem Vou dar mais uma dica Muito legal Oi Stephanie Como que chama Essa parte aí Que você colocou Que tem essas Esquenças Pra colocar foto Essa parte aqui Não A parte que apareceu As grades Isso Como que é o nome? É grade mesmo Grades E aí Quando a gente vai colocar Vai lá no começo Escreve grade Ou ela já Você tá falando Você já Já tá com o layout Pronto Ou presente Você quer que eu comece Do começo É que eu tô tentando Já fazendo Pelo celular Então eu tô me perdendo Vamos supor Você vai Vamos Eu quero montar Uma grade na A4 Vou só explicar Isso aqui pra você Tá vendo? Esse tamanho É do tamanho Da folha do sulfite Você vai vir aqui Nos elementos Tá vendo Aqui elementos E aí Aqui no elementos Vai abrir Quadro E a grade Entendeu? Depende Depende Do que você quer Como eu disse A grade Ela junta Um montão De folha Por exemplo Ó Esse aqui ficou Perfeito Entendeu? Só que gente Se atentem Por exemplo Isso aqui Olha o que vai acontecer Vou só explicar pra vocês Tá vendo que ele Pega só uma parte Tipo a foto Com certeza vai ficar Cortada demais Aqui Tá vendo? Nesse formatinho Aqui Deixa eu mostrar Um pra vocês Que talvez seria mais Ó Esse Tá vendo? Ficaria ótimo Isso aqui já é o tamanho da A4 Tá? Tá bom Não entendi Obrigada Oi Stephanie Oi Então Eu vi lá no Canva Eu entro sempre nesse modo de apresentação Porque também tem de fotos E tem também pra fazer cartão Melhor eu entrar nesse modo de apresentação E colocar então a grade de fotos Sim Pode ser também É que assim A questão é sempre assim O que você vai fazer com isso? Entendeu? Por exemplo Se você quer usar pra imprimir É muito mais fácil você já fazer no modelo da A4 Entendeu? Que aí você vai escolher aqui no começo Ó O modelo da folha de sulfite Ah não Eu vou usar porque eu quero Sei lá Pro Facebook O Facebook aceita qualquer tamanho de foto Tá bom? Então você pode Na apresentação fica até melhor né Porque no Facebook essa imagem na horizontal é melhor Beleza Eu vou vir aqui na apresentação Ou não Eu quero direto pro Instagram Você não precisa montar aqui Você já monta no modelo do Instagram Vou até mostrar pra vocês Entendi Esse modelo tá vendo? O quadradinho é do Instagram Vocês conseguem adicionar normal a grade Aqui também Eu só sempre faço lá na apresentação Porque eu acho que lá tem mais A visão é bem maior pra várias coisas Mas tudo você acrescenta em tudo Tá bom? É bem Ó Por exemplo Vai Você quer fazer uma postagem no Instagram Que tenha três fotos Tá vendo? Tá perfeito O modelo já tá pronto Já tá no padrão do Instagram Exato Aí aqui é onde você manda né Ó Igual o story do Instagram O story do Instagram é bem diferente o formato dele Ele é na vertical Mas ele é um pouquinho diferente Tranquilo Tá vendo? Você vem aqui também E entra aqui E já cria também o Instagram Isso aqui também Tá? Tá vendo? Tá vendo? Entendi Entendi E quando ele fica em modo vídeo Ele não fica aparente assim A gente tem que clicar na setinha Pra ele ir pra frente Então aí se você quer fazer uma apresentação de fotos É melhor não colocar né? É Aqui no caso Tá falando isso aqui Que tem uma sequência É isso ou não? Isso É porque eu joguei no Eu peguei e joguei no Pro WhatsApp né? Aí ele fica Fica uma tela rosa Aí eu tenho que clicar Quando ele tá em modo vídeo né? Certo? Aí se ele Por exemplo Se eu quero fazer um painel de fotos Que ele apareça já direto Eu não posso tá colocando então Em modo vídeo Ah tá Você até pode colocar Só que aí a questão é Quando você vai baixar aqui ó Aí aqui é onde você vai mandar Entendeu? Se você vai querer como vídeo Porque vai vir Por exemplo Com esses 27 segundos aqui Porque eu coloquei Aí esses negócios mexendo Mas ah não Eu queria esse modo de apresentação Por criar E quero que salve como foto Ótimo Ele vai salvar como foto também Entendi Ou como PDF Como você quiser É isso que eu falo No Canva Tudo se faz tudo Entendeu? Aqui você consegue fazer tudo É eu tava pensando No painel assim Lá do Facebook né? Pra ele ficar escondido Pra pessoa ter que clicar Pra ver as fotos né? Então aí eu pensei Já com modo aparente Sim, sim Consegue Oi Stephanie Oi Como que eu consigo mandar Essa apresentação Pro WhatsApp? Desculpa porque Eu não sei Como que faz isso? Então Mas aí você tá falando Pronta já? Isso Aí é a questão do salvar Que aí eu já vou vir explicar Porque aqui já tá meio que acabando Já Ah tá Não, mas dá pra mandar pro WhatsApp Manda tudo Pronto tudo Manda tudo Ah tá É porque eu não sei como que faz pra mandar e nem salvar Desculpa aí Não, tranquilo Eu já te explico já Pera aí que eu já vou chegar lá Valeu Tranquilo Bom pessoal Vou continuar aqui também Pra não alongar muito vocês Ó Vamos supor Vocês Eu vou dar uma dica legal pra vocês Que é 3D, tá? 3D, gente Aparece cada coisa fofa Também É muito bonitinho, né? Eu sou Eu sou meio boba nessa parte Eu adoro ficar vendo isso aqui Mas é porque É muito legal Eu acho Esse recurso 3D Chama muita atenção das crianças Tá vendo? Por exemplo Cidade Olha que coisa fofa Né? Então E aí vocês podem Escrever também Vamos supor Coração 3D Pode ser que não tenha Tá vendo? É o que aconteceu É Tem um que é do Ó Humanos, por exemplo Tá vendo? É escrito em inglês, ó Aí ele puxa várias coisas Mas ó Esse daqui Que fofinho Tá vendo? Rostinho é mais bonitinho Esse daqui Aqui ó Um monte, ó Um montão, ó Dá pra fazer a Escola inteira É bem Bem bonitinho Ah, tem esse também Que é legal Acho tão bonitinho Isso aqui, gente Pra vocês Dá pra criar Bastante coisa também Com essa visão 3D Bom Essa parte então Desse recurso é isso, tá? Vocês conseguem pesquisar Tudo que vocês quiserem Tudo, tudo, tudo Possível e imaginável Vocês conseguem pesquisar E aí a questão é mesmo Descobrindo as palavras-chave Tá bom, pessoal? Então vai descobrindo as palavras-chave E vai escrevendo aqui Várias sequências de palavras-chave Que aí vai puxando cada vez mais Coisas específicas Bom, vou explicar pra vocês agora A parte de fotos Essa parte de fotos São fotos Liberadas Em aspas, né? Pelo Canva Que são recursos Públicos Vamos dizer assim Você vai achar Mas pra quê, né? Pra que eu vou querer isso? Vou dar um exemplo clássico, tá? Isso aqui, por exemplo Eu posso querer que tenha Um fundo de pétalas de rosa Até você procurar isso em outro lugar Querer colocar aqui Vai demorar demais Então, ó, quer esse fundo aqui De pétalas de rosa Porque eu vou fazer um cartão Do dia das mães Sei lá Então, ó Aí você vem, ó Tá? Aqui você mexe a transparência Só que lembra aquilo Que eu falei pra vocês Tem toda uma questão de ordem aqui, tá? E aí vai sempre priorizar O fundo que já existe, ó Tá vendo? Então cuidado com a transparência Em cima disso aqui Ah, eu coloquei essa foto Que o Canva tinha Mas eu não quero ela Você não vai perder tudo, gente Você desanexa essa imagem, tá? Eu não quero mais usar a pétala Eu quero usar outra coisa Então clique em cima Com o direito Desanexa Ela tira a imagem Porque você quer usar Esse modelo aqui Com esses coraçõezinhos bonitinhos Tudo que tá grátis, gente É domínio público, tá? Pode ser utilizado, tá bom? Aqui no Canva Não tem perigo de processo Não tem perigo de nada Só que aqui também tem Umas versões pagas, tá? Ah, vamos por isso aqui Olha que bonitinho Tá vendo? São fotos, gente Fotos normais Normais de um banco de dados É... O que acontece aqui? Às vezes vocês vão querer Usar uma foto Vamos por Um dia eu tava procurando De batatinha Tá vendo, ó Tudo pago, ó Essa não é Tá vendo? Quero usar uma foto Pra fazer, sei lá Um cardápio Não quero tirar a foto Quero usar deles Aqui tem Mas tem algum A maioria paga Aí se você quiser Por exemplo Procurar uma outra coisa Aqui é a parte legal Você pesquisa Por exemplo Batata Tá? Aí eu vim aqui No banco de imagens Do Google mesmo Tá, gente? Vou pesquisar a batatinha Porque eu quero usar Batata pra fazer alguma coisa Só que eu tô falando Vocês podem usar qualquer coisa, tá? Eu vou usar essa batata aqui, ó Tá? Vocês vão salvar Normal no computador de vocês Tá? Vou salvar aqui no... Na minha área de trabalho Normal Salvei Ou vocês clicam com o direito E vocês copiam A imagem Tá? Vou ensinar dois jeitos E eu já explico o porquê Quando você volta aqui Você fala Eu queria usar aquela batata ali Que eu copiei Você pode... Você copiou já Você pode vir aqui Só colar Ah, eles vão dar esse aviso, né? Ó, tá vendo? Você põe a batata aqui Você fala Ah, eu não queria a batata Desse jeito Eu queria a batata Sem esse fundo, gente Vou explicar Gente, isso aqui é fantástico Anotem bem essa dica A gente vai rapidinho pra fora do Canva Por quê? Versão gratuita do Canva Não te deixa tirar o fundo A versão Education Leisure Então se quando a gente conseguir Vocês conseguirem É... Você tira o fundo Aí você fala Ah, mas pra que eu quero tirar o fundo? Vou explicar pra vocês Vocês vão entrar nesse site RemoveBV Tá? Remova fundos de imagem de graça Isso mesmo Vocês vão vir aqui, ó Fazer o loopy load Lembra que eu tinha salvo lá Na minha área de trabalho A foto da batata Ó a batata aqui Ele reconhece o que tá em destaque E tira o resto, tá vendo? Aí você faz o download Porque eu quero usar só minha batatinha aqui Vou explicar o porquê que eu tô falando isso Vocês estavam aqui usando fotos do banco de dados deles Vocês queriam a batata Não tinha a batata que vocês queriam Tá? Tinha essa Mas essa é paga Ó o que acontece, tá vendo? Ele cria essa grade aqui E eu queria muito essa batata Como eles não me deixam ter a batata Eu fui, procurei e salvei Usei daquela outra forma Mas eu também não queria Eu queria que ela tivesse sem nada Tá? Então como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o upload Vocês vão fazer o upload Pra procurar no seu dispositivo Tá bom? Aí eu venho aqui A última foto É da batata minha sem fundo Tá vendo? O que acontece? Lembra que eu tinha acabado de carregar essa batatinha? Lembra? Ela já vem pra cá também Mas a que eu quero é essa nova que eu tirei Olha que fofinha Isso serve pra tudo, gente Tá? Pra tudo que vocês quiserem Esse site ele tira o fundo de tudo Basta você ter alguma coisinha de destaque Tá? Se você não tiver Bom, ele é muito bom Pra falar a verdade Ele pega até Tem que ter alguma coisa mais evidente Uma coisa que chame mais atenção Tá? Aí eu quero deixar as batatas aqui Deixa eu tirar o livro Vou deixar a batata Isso aqui podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser um coração Diferente Qualquer coisinha, tá? Aqui é uns produtinhos aqui Que eu vendo Só pra explicar pra vocês Aqui também, gente Ó, então essa é a parte de fotos prontas, tá? Fotos prontas do... Que existe aqui no Canva E a parte do upload é suas fotos Vamos supor Aqui entra a questão Ah, eu quero fazer um mural dos meus alunos Com todas as fotos deles do ensino remoto O que você vai fazer? Ou você vai pegar direto do seu celular Faz o upload pelo celular E ele vai reconhecer aqui Ou você abre o WhatsApp Web, por exemplo Aqui no seu computador Baixa as fotos por aqui Ou pega o link do Drive Enfim Pega as fotos onde elas estiverem E vocês vão fazer o upload, tá? Então vocês vêm aqui, ó O dispositivo Aí vamos supor Eu quero pegar Essa foto aqui Eu quero pegar Enfim Qualquer foto que vocês quiserem pegar Ah, por exemplo Tem um desses produtinhos aqui Que eu tenho Ah, eu quero pegar todas essas fotos Gente, você seleciona Quantas fotos vocês quiserem, tá? Selecionou? Subiu? Ótimo Vou mostrar pra vocês Só como fica Ele vai mostrar carregando Um monte de foto de uma vez, ó Vou explicar pra vocês agora Aqui também pode subir Várias sem fundo, tá bom? Vocês podem tirar o fundo de um monte Depois colocar tudo de uma vez Vou explicar pra vocês Quando eu tiver aqui É o mesmo recurso da foto Que vocês já estavam usando, tá? Só que agora é você Que subiu a foto que você queria Então Eu vou vir aqui E vou pôr a foto aqui Tá vendo? Aí Ótimo Ficou a foto aqui Que eu queria Tá? Então essa aqui é a parte do upload E aí aqui você também pode criar aquelas grades Deixa eu até colocar uma pra vocês entenderem Aqui, por exemplo Vou diminuir Ó, por exemplo aqui Vou até apagar isso agora Eu vou vir aqui Eu queria pôr esse E também queria esse Tá vendo? Mas você fala Poxa, mas cortou Lembra que eu falei pra vocês? Que pode acontecer de cortar Porque ele é um É uma coisa automática Isso daqui Né? Um formato automático Quando você clica em cima, ó Tá? É só dar dois cliques E ele deixa você movimentar Tá bom? Você movimenta Eu queria que apareça assim Ótimo Ah, eu quero que eu fique mais pro cantinho Ótimo também Você que escolhe Então, pessoal Essa é a parte das fotos Bom, deixa eu explicar agora A parte Tá acabando, tá gente? Só vou explicar mais uma parte aqui A parte do fundo Essa não tem muito o que eu explicar Isso O que que quer dizer, gente? É o fundo da apresentação Tá vendo? Vai tirar a cor que tava E vai colocar um fundo automático Tá? Você também pode pesquisar Por algum modelo Algum modelo Alguma coisa Ou pode só ficar olhando aqui Também É... Essa parte do vídeo Você também consegue subir vídeo Tá bom? Na verdade Você sobe o vídeo aqui, tá? No upload Esses vídeos são os vídeos prontos Aqui deles Que eles têm Que você também pode usar Porque é liberado Áudio Você também tem os áudios prontos Na verdade Isso aqui são um somzinho só Umas musiquinhas O que tiver grado aqui, gente É domínio público Tá bom? Então vocês podem usar Não vai dar nenhum problema Vou dar um outro exemplo Pra vocês agora O QR Code Vou explicar rapidinho Pra vocês Como é que funciona Esse mais aqui, ó Desses três pontinhos É onde você cria o mapa Onde você cria o QR Code Onde vocês criam Tudo que vocês quiserem Tá vendo? Tem um monte de coisa pronta aqui Eu vou só explicar O mapa, gente Clicou no mapa Coloca a localização Ótimo E o QR Code O que acontece? Ele vai falar Código QR O que você quer que liga? Eu vou falar Que eu quero Que apareça Esse site Pra vocês Por exemplo Quero esse site Copiou aqui O endereço Vem aqui E dá CTRL V Tá vendo? Gerou Ó Ele vai demorar um pouco Pronto Quem mirar o celular pra cá Se quiser Vocês podem até fazer o teste aí Quem mirar o celular pra cá Vai abrir aquela página ali Que eu tava mexendo agora Tá bom? Então isso aqui Vocês podem usar pra um monte de coisa Por que que o pessoal usa QR, gente? Como eu disse lá no começo Às vezes é um folheto De alguma coisa Kit Merenda Por exemplo Kit Merenda Vocês vão entregar pros pais Alguma folha explicativa E quer que deixe Por exemplo O Facebook da creche Pega o link do Facebook da creche E coloca no QR Code Por quê? É só eles mirarem o celular deles aqui Ah É muito mais simples Se eles entrassem pelo WhatsApp Óbvio, gente Óbvio Se você manda o link pra eles no WhatsApp É muito mais fácil eles clicar Mas às vezes eles não entram por lá E estão com a folhinha ali na mão E isso aqui serve pra qualquer coisa, tá? Que vocês quiserem Outra coisa Lembra que aí hoje O folhetinho que eu fiz Do nosso curso Tinha um link do Meet Alguns entraram pelo jeito que tava lá aqui Ou você clicava na imagem do Meet Ou copiava o código Por quê? Como que faz isso, gente? Com certeza Vocês viram aí Eu também lancei um Fiz um vídeo esses dias sobre isso Sobre o As coisas clicáveis Né? Sabe aquelas bibliotecas que tão rolando por aí? Um arquivo em PDF Você clica lá no livro O mundo de creche A gente já fez um pra música O dia que eu mandei as pastinhas do Drive O que que é isso? Vocês vão clicar Na onde vocês quiserem E vão clicar aqui, ó Adicionar link Eu vou colocar o mesmo, tá, gente? Do site Só pra vocês entenderem Aplicou Ótimo Aí você vai falar Ah, tá, mas e aí? Vamos lá Isso só vai funcionar A partir do PDF Tá bom? Por quê? O PDF é o único que é interativo Que quando você abre Você clica nas coisas Imagem não pega isso Tá bom? E imprimir também não Se você vai imprimir Quer deixar o link Você deixa um QR Code Certo? Então, ó Deixei o link aqui Só pra vocês Entenderem Vou tirar essa batatinha feia Muito bem Aqui acho que foi tudo Agora eu vou pra parte de salvar A parte de salvar, gente Como que a gente faz? Vocês vão clicar Aqui, tá vendo? Salvar Todos têm opção de tudo O que eles estão dizendo aqui O formato PDF Não é compatível Com áudio, vídeo Ou animação Tá bom? Lembra que eu falei pra vocês? O que acontece? A gente tá com essa figurinha Mexendo aqui O que ele quer dizer? Se você salvar em PDF Óbvio que ela não vai mexer Entendeu? Ela não vai mexer Ela vai ficar congelada Você consegue fazer isso Aqui ele sempre vem Num padrão, tá? Não é uma coisa Que você tem que seguir a risca Então eu vou explicar pra vocês Como vocês podem salvar isso aqui PNG PNG é foto Alta qualidade Tá bom? Altíssima qualidade Então isso aqui é muito bom Pra vocês usarem Por exemplo, Instagram Se vai fazer alguma publicação Alguma coisa assim A foto fica Pra falar a verdade Quando vocês vão fazer alguma coisa Que exige essa Questão da alta qualidade Facebook Pode usar o JPG Que é o JPEG O mais famoso Porque ele não é tão Bom, é isso Aqui então O JPG pode salvar também Imagem Não fica uma coisa horrível, tá? Não perde uma qualidade Nada demais também E você consegue carregar bastante É até bom pras famílias Não vai sobrecarregar o celular Temos o PDF padrão Que vai salvar em PDF Como eu disse pra vocês Esse caso em específico Teria que ser salvo em PDF Caso vocês queiram usar o link Que ficou no livro Tá? Se não Vocês podem salvar como imagem Mesmo não tem problema PDF pra impressão Porque aumenta a qualidade O vídeo O vídeo Que eu já expliquei pra vocês também Que é aí que acontece Ele vai salvar Uma coisa Um vídeo cumprido Lembrando que aqui embaixo Temos mais páginas Então ele pegaria tudo Isso aqui Tá bom? E esse primeiro É com 27 segundos Então ele automaticamente Vai mudar Tá bom? É automático Ele vai mudar Deu 27 segundos Vai pro próximo slide No caso seria E GIF Tá gente? O GIF É aquelas animaçõezinhas Engraçadas No Whatsapp De qualquer lugar Que é um videozinho Curtinho De 5 segundos Eu acho que fica Se mexendo Também consegue Criar por aqui Então é por aqui Que vocês vão salvar Aí vocês veem A melhor forma E salva Aí vou dar Outra explicação pra vocês Beleza Eu decidi que eu quero Que seja um PDF mesmo Só que eu só quero Essa primeira Porque Essa segunda Ela ficou na verdade Porque ó A primeira é essa A segunda é essa Terceira tá em branco E a quarta é essa Eu quero só a segunda Quando você vai Clicar pra baixar É normal, tá gente? Ele sempre vai Selecionar todos É automático Aí você fala Não, eu só quero a 2 Só quero essa Pronto Tá vendo? Aí quando você baixar Beleza Vai salvar assim Ah, eu quero a imagem Vou dar essa Explicação pra vocês Que não pode confundir Mas eu queria Todas as imagens Quando vocês baixarem Isso aqui Gente Ó, tá vendo? Eles mesmos avisam Que tem um link Que era melhor Você deixar em PDF Enfim Se vocês for salvar a imagem No celular Ela salva certinho Já vai Aqui no caso Tem 4 fotos Vai salvar 4 fotos separadas Se você salvar isso No computador Não é um bicho Tá? De 7 cabeças Mas eu vou explicar Pra vocês não tomarem Um susto Ele vai abrir Ele vai salvar Mas vai salvar Compactado Sabe aquela pastinha Com um monte de coisa? Ó Aqui, tá vendo? Ó Aqui, ó Ele baixa como zipado, né? Porque ele entende Que é mais de uma E ele não quer que pegue Muita memória Do seu computador Então ele salva Tudo aqui Em uma pastinha O que você tem que fazer? Tirar ela daqui Gente, não tem segredo, tá? Abriu Copiou Você pode copiar aqui mesmo Tá? Copiar Ou você expõe pra extrair Na verdade o extrair Vai tirar dessa pasta fechada E vocês podem jogar Por exemplo A área de trabalho Tô dando só um exemplo É... Bom Vou mostrar pra vocês Aí salvou Tá vendo? Ó Com uma imagem aqui Na minha área de trabalho Ó Tá vendo? Aquela imagem Só que eu queria Aí se você quiser só ela Fazem aquilo lá Que eu disse pra vocês Ah não Exatamente Só quero essa Ótimo Menos trabalho Página 2 Baixa só ela E aí Glauci A sua dúvida pra mandar Você pode mandar Por e-mail Você pode mandar Abrir o WhatsApp Aqui em cima Aí você No próprio WhatsApp Você arrasta o arquivo Você pode baixar Montar tudo aqui E baixar no seu celular Porque já salva na sua galeria Você pode deixar tudo pronto Baixar pelo celular Entendeu? Gente, alguma... Então pra fazer É melhor no celular Pra fazer isso que você falou Pra mandar Eu acho mais fácil Quando vai mandar Pra... Por exemplo Vai, você vai mandar Pra um pai Não sei, enfim Eu acho mais fácil Você monta aqui Baixa no seu celular Ou você baixa aqui E manda pro seu WhatsApp Entendeu? Depende É tudo que eu falo Depende do que Pra aqui você vai usar Entendi É que essa parte Que você fez aí Pra... Do computador Pra salvar Eu acabei me perdendo Assim Não entendi muito Se você vai salvar Várias fotos Esse é o que eu falo Ou você baixa Uma por uma Tá? Página 1 Peraí Deixa eu colocar a imagem Página 1 Por exemplo Ó Baixa É que aqui vai demorar Um pouco mais Página 2 Baixa Que aí não vai Naquela coisa zipada Mas se você montou Tudo aqui Tá tudo perfeito Vai no seu celular Se você vai mandar Por lá Abre e baixa Por lá Entendeu? Ah, entendi Porque lá no seu celular Já vai tá Tudo baixado E já vai aparecer Na galeria Oi Stephanie Oi É... No meu celular eu fiz Mas assim Eu não fui salvar Porque parece que Ele veio com as mensagens Aí eu fui Fui direto pro WhatsApp E mandei pro WhatsApp Pode fazer assim também? Pode Só que assim Aí eu não Salvei em JPG Não sei como Que foi salvo Mas ele foi pro celular Bom, de alguma forma Se você Se você baixou Ele salvou De algum modelo Entendeu? A questão é se Ó, deixa eu só fechar Pra isso Ele salvou No caso Como tinha animação Ele salvou em vídeo Ah, ótimo Deve ter salvo Então em vídeo É automático Ele vai Você também consegue É... Quando você cria No seu celular Você nem baixa Você já envia Aí aparece com a pessoa Fiz um Um canva pra você Alguma coisa assim Aí a pessoa Isso mesmo, né? E baixa também Normal Dá na mesma Aí vamos pôr No celular, gente Como que vocês vão Vai aparecer Vai aparecer assim, tá vendo? Você não precisa entrar Pra baixar Você clica aqui Baixar Aí você vai escolher Como você quer Não precisa nem entrar Entendeu? Pra não correr o risco De alterar nada E aí vocês Entram aqui E baixam também Da melhor forma Que vocês quiserem Bom, eu vou só parar De compartilhar Pra eu poder ver vocês Um pouco Qualquer dúvida Vocês podem falar Gente Não, ele é muito bom Eu amei Assim, você explicou bem Mas é só mexendo mesmo Porque Assim É que eu preciso Dessa coisa de mexer Pra ir aprendendo Mesmo que eu vou Punhanhar tudo aqui Mas é assim mesmo É assim que a gente aprende Mas eu entendi Mas você baixa Um monte de arquivo Ele tá numa pasta Zipada É nesse sentido Entendeu? Mas eu vou falar Se for ficar muito complicado Ou você baixa Um a um Isso só acontece Pra imagem Se for PDF Ele vai salvar Sozinho Vídeo Ele vai salvar Tudo normal No seu computador Mas se for imagem Ele realmente É como a configuração dele Entendeu? Ele já salva nessa pasta Pra não sobrecarregar O seu sistema Entendeu? Mas assim Igual eu falo O Canva Gente É mexendo mesmo Faz mais de um ano Que eu mexo Então por isso Que eu vou fazendo E eu já Vejo Ah, vou pegar aqui Vou pegar ali Vou pegar aqui Só que assim É mexendo Igual eu falei Eu penso em algumas coisas Vocês Vão pensar pra outras coisas Gente Eu tô até Ontem tava conversando Sobre isso Com as meninas Eu tenho vídeos prontos Claro Eu gravei isso ano passado Mas eu acho que nada mudou Tão drasticamente no Canva Mas eu vou soltar também Passo a passo Tá? Tipo Só salvando Só fazendo não sei o que Eu tenho um só do CaneCode Que já tá no YouTube Eu tenho um do Story Interativo Que é Que fica as coisas se mexendo E aí você escreve alguma coisa lá No Instagram Mas eu Tá? Eu espero que eu tenha ajudado Igual eu falo Gente Dúvida? Vai surgir Mas Ou voltem aqui Ou realmente joga no YouTube Porque às vezes vai só naquela Dúvida específica Às vezes alguém explica Numa outra forma Que eu não expliquei Às vezes vocês descobrem Coisas que eu também não expliquei E assim gente O Canva É uma conexão De N coisas Vocês viram que dele Eu fui pra aquela Plataforma do Remove BDG Pra tirar o fundo Porque ela também é assim Sensacional De remover o fundo Ajuda demais 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 Às vezes pra uma coisa Que vocês querem criar Enfim Não sei Aí igual Até questão pessoal Às vezes você quer montar Vai vamos supor Coisa de doce Aí você consegue deixar Só o doce destacado Então assim Eu falo que é a combinação De plataformas Então usem o Canva E conectem as outras coisas Tá Eu uso Igual eu falo pra vocês Eu monto hoje Eu monto tudo pelo Canva Todos os vídeos Do mundo de creche Tudo, tudo, tudo Eu monto aqui E daqui Eu vou Vai Pro editor de vídeo E crio alguma coisa No editor de vídeo Faço uma função de frente Ou eu crio Não sei quem é onde E volto pro Canva E aí a questão é você Ir combinando Só que isso é uma coisa De fato muito pessoal Porque É igual eu sempre falei Você tem que pensar no começo É Pra quê Por quê E aonde Entendeu Então pra quê Que você tá fazendo Por que você tá fazendo E pra onde você vai mandar Então sempre pense em isso Antes de começar a criar Porque isso já vai dando um norte Tá Claro que na hora Igual eu falei No Canva Tudo se faz tudo Por quê Você Ah Criei ali Um post de Instagram Mas eu queria muito Que ele ficasse Um videozinho quadrado Você consegue Entendeu Normal Tranquilo Tudo Você que vai fazer Todas as funcionalidades Dele E é muito Pessoal Tem gente que cria Coisas absurdas Surreais E fantásticas Mexendo Tá gente É mexendo Tem muita coisa Que eu não sei Eu sigo Dicas Sigam pessoas No Instagram Tem muita gente Legal Que só faz isso Que só fala De canva Tá Então dão dicas Assim muito Muito legais Mas o básico É igual eu tô falando O básico Hoje todos vocês já sabem Vocês conseguem daqui Criar apresentações Incríveis Incríveis Por exemplo Vocês vão criar uma apresentação Sabe aquelas apresentações Por exemplo A foto dos alunos Vamos supor A foto dos alunos Vocês podem fazer uma apresentação Cada um com uma foto Um nome Putz Mas e a música? Tem um jeito de colocar música aqui Eu não mexo muito Por isso que eu nem quis explicar Mas aí vocês podem pesquisar Ou vocês podem Usar o vídeo pronto Joga no KineMaster Que é um editor de vídeo do celular Super tranquilo E põe a música Entendeu? Então eu falo Essa combinação de plataformas Explorem as plataformas Da mesma forma que você pode pegar O Canva pronto E jogar no PowerPoint Tem até uma opção Ele linka direto O PowerPoint Então você criou aqui Ficou perfeito Porque no PowerPoint Você não tem essas funções Criou todo o fundo Fez tudo Joga pro PowerPoint E continua a apresentação por lá Então assim Vamos aprender Essa questão de combinar A plataforma Tá? Nenhuma Usa sozinha A mesma coisa Nós humanos Ninguém faz nada sozinho Então Vamos É pegar o melhor De cada uma Tá? O PowerPoint Então me habilita Ser uma coisa dinâmica Ótimo Mas os fundos que tem lá Todo mundo usa É muito padrão Não quero Cria aqui Joga para o PowerPoint Tranquilo Entendeu? O fundo Tudo que vocês quiserem Vocês criam aqui E jogam para lá Aí aqui vocês Igual eu falei É fazendo Gente E eu Quem quiser Também Aí olha Não é propaganda Tá gente É porque É o único jeito Mais fácil para mim Eu posto dica No meu story Quase sempre No meu Instagram Tá? É arroba Stephanie Que eu descubro Ah descobri um negócio Eu gravo aqui na hora Rapidinho Vai Demorou dois minutos Para mim fazer isso Se eu fosse ter que Esperar um momento Gravar Eu não ia fazer Então lá eu posto Muita dica rápida Ah descobri uma fonte Eu gravo Gente Descobri uma fonte nova Eu gravo rapidinho E mostro para vocês Igual quando eu descobri Esses humanos Aí Esses bonequinhos 3D Eu fiquei encantada Na hora Peguei o celular Virei Ó gente Tem um humano lá No Canva Procura assim Assim assado Quem A maioria de vocês Me tem lá Dá uma olhada Sempre Eu tento deixar Também nos destaques O que tiver uma bolinha Canva É porque é dica de Canva Tá? Então lá Tudo que eu vou descobrindo Eu vou postando Porque lá é muito rápido Para mim Quando eu tenho tempo Eu gravo o tutorial Mas assim O tutorial às vezes É bastante E é mais difícil Então eu gravo a dica Assim que é mais rápido Coisa por ele Quando você para Para pensar Você cria um convite De aniversário Com um mapa Você cria um cardápio Por exemplo Para a Paty Que fazia bolos Você cria um cardápio Você cria Por exemplo Igual uma vez Album É álbum Você pode criar Álbum Você pode criar um álbum E colocar por exemplo Um link de um vídeo Vamos supor Vou dar uma dica Para vocês Para todo mundo Que tem Youtube Se você sobe um vídeo Seu no Youtube Você não é Youtuber Não é um mundo De creche Tá? Você é o seu pessoal Você não quer perder vídeo Você não quer perder O que vocês fazem Você sobe o vídeo Para o seu Youtube Para o seu canal Mas você priva ele Só você vê Para sempre ele vai estar lá Entendeu? Com o seu e-mail Por exemplo Vai a Camila Tem vários vídeos do Joaquim A Camila pode fazer isso Ela sobe vários vídeos Lá dela no Youtube Priva Só para ela Só ela ver Ninguém mais acessa isso E aí Ela coloca uma foto Assim do Joaquim Por exemplo Num álbum interativo Do filho dela Ela escreve Vídeo do Joaquim Fazendo não sei o que E aí ela pode fazer isso Coloca um link Ligado com uma foto E aí ela salva em PDF Quando clicar Vai direto pro Youtube Para esse momento Para essa memória Do Joaquim Entendeu? Assim como vocês podem fazer Isso para qualquer coisa Ah, um livro de receita Que eu quis criar Tudo bem, tudo bem Você põe o bolo Põe lá A pessoa clica Vai pro Youtube Porque é uma receita Que você criou Também Folheto de vendas Igual eu Tem a lojinha do Mercado Livre Eu faço o panfleto Coloca as imagens Coloca Compre aqui A pessoa clica Vai direto pro Mercado Livre Igual eu disse pra vocês Kish merenda Vocês querem que os pais Entrem num Google Forms Para preencher não sei o que Igual eu falei É muito óbvio e fácil Mandar o link no WhatsApp Mas tem gente que não vai querer Bate a foto ali Mira a câmera no QR Code Na hora vai abrir Entendeu? Então assim É igual eu tô falando N coisas N possibilidades Tudo O Cama você faz tudo De um tudo Entendeu? Então é de vocês Aí pessoal Como Pra que E aí vocês vão Criando e recriando E criando e recriando E busquem Essas outras pessoas também Instagram Gente Eu falo Muita gente que não gosta Tal Igual eu falo Façam um filtro Tá? Eu faço isso muito no meu Eu tenho Eu sigo muita gente de Canva Que eles dão dicas assim Incríveis Porque são pessoas que Ganham dinheiro Com isso Com o curso Com isso Então eles descobrem Coisas muito legais Então eu aproveito Essas dicas de graça Deles aí E o que eu puder Também eu vou postando Também no YouTube Vou voltar a postar No Mundo de Crash Bastante tutorial Eu espero ter ajudado Aí vocês Tchau 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 Tchau